MÚSICA MÚSICA Sexta e esfora a palestriar Morra a mal que as partes da futa outra vez Que choveu a todos os atingidos Quando chega a hora da sua maior ficha Atenção! veux sair Caratinho Que todo o dinheiro um, dois, dois, três Ei, não tem esquecimento aqui Só pra ele, só pra ele Vamos lá? Só pra ele Vamos lá Vamos assim? Um, dois, três Música 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 Música